Agora a Serena, que a Serena não pode nem olhar a fé dela Vai! Peraí, peraí, peraí Ih, o presentinho de mim, meu irmão É, dá na mão, dá na mão Olha a vozinha Esse é mais lindo, minha mãe, né? Não muda, essa coisa é linda Por isso que eu sou bonito Agora é o presente Olha 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 a vozinha dele Tô estreitada, olha aí